Olha o gravão, subgrave, e tu não tá surdo na frente do som. Claro, tá certo que aqui é o basotrônico, isso aqui é só a subgrave né, tá bem abafado o som. Ensina pra esses novatinhos como é que você faz o som, daí vem uns caras dizer que não precisa excursionar pra dar grave, então quando eu vou aumentar a intensidade do som ali do volume, aí o alto-falante precisa excursionar pra aumentar o grave, ele vai ficar estático sem aumentar o grave. Então é assim, o alto-falante não precisa excursionar pra dar grave. Então tu bota lá num som automotivo, tu vai aumentar a intensidade do som, o subwoofer não vai excursionar nada. Não precisa excursionar, os caras falaram aí que o alto-falante não precisa excursionar pra dar grave. O que eu sabia que não precisa excursionar é médio e twitter né, pra botar médio e alta frequência. A frequência é tão rápida que a onda sobe assim, retina, é tão rápido que não dá tempo de o diafragma flexionar né. Já o grave não, ele é produzido com ondas longas né, assim ó, tu bota o osciloscópio é ondas longas e altas, então ele vai excursionar o diafragma porque os ciclos são menores de frequência. Então o alto-falante vai ter que dar esse deslocamento pra aumentar a sua intensidade da baixa frequência. Se o alto-falante não se deslocar, ele não vai produzir uma intensidade, tu pode botar um alto-falante de 15 polegadas né, e praticamente ele quase não excursionar, quase estático ali, ele vai produzir a onda igual. Mas se tu botar um alto-falante de 8 polegadas e ele estiver excursionando, ele vai gerar mais onda de frequência baixa com maior intensidade, não mais onda, ele vai gerar aquela onda com mais intensidade né, sem precisar tu ter um alto-falante tão grande. Então é que nem aquele NX 9 da Philips lá com sub de 20, ele mal bate, se tu pegar um D10 aí com um baita de um imã vai produzir a mesma intensidade ou mais. Então como que o alto-falante não vai excursionar pra dar mais grave? Eu não entendo isso aí, nunca vi um subwoofer que tu botar lá um subwoofer ativo ou passivo e você aumentar a intensidade do volume e aquele subwoofer não excursionar pra produzir, pra aumentar a intensidade do grave. Eu não entendo o que os caras falam aí, eu queria saber então porque que tu bota, tu faz todo um projeto de base reflex numa caixa, de dutagem, se o subwoofer não precisa excursionar pra dar grave? Já viu essa? Já ouviram essa? Se tá com a intensidade baixa, é claro, o alto-falante não vai precisar excursionar, mas no momento que tu exigir maior potência do alto-falante, do subwoofer, lógico que ele vai ter que excursionar, ou me mostra um subwoofer que produz uma intensidade muito alta aí acima de 100, 200, 300 rms sem excursionar? Só se tu fizer um alto-falante de 50 polegadas? Não. Não, olha, eu vou te contar, é cada um aí que me aparece. Sim. Tchau.